A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O governo federal convocou 94 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou se aposentaram por invalidez para a perícia. O objetivo é fazer uma avaliação para verificar se essas pessoas ainda fazem jus ao recebimento do benefício. Os beneficiários selecionados foram identificados com algum problema no endereço ou não agendaram a perícia no prazo estabelecido. As pessoas selecionadas para revisão terão até 20 dias para agendar a perícia. A marcação deve ser feita por meio do telefone 135. O prazo final é dia 13 de abril. Quem não atender a convocação do governo federal terá o benefício suspenso. Neste caso, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, é obrigatório realizar a regularização da situação para voltar a receber os repasses. Caso a pessoa não faça isso em até 60 dias, o benefício será cancelado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto